Eu achei essa planta aqui apodrecida, aqui na base, olha só, já tá bem seco, eu nem percebi, e aqui tem um enxerto da Ferrari, então o que é que eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar essa planta, eu já fiz um enxerto nela, aqui é o enxerto da Júlio César, eu fiz dois, mas um não pegou, então o que é que eu vou fazer, vou enxertar a Ferrari aqui. Só que eu vou cortar abaixo do enxerto, não sei se isso vai dar certo, acho bem difícil na verdade isso dar certo, mas eu vou tentar, cortar aqui, vou fazer o enxerto de cola aqui, vou cortar essa planta aqui para tirar esses brotos, e vou tentar fazer o enxerto, é como se fosse o enxerto do enxerto, sei lá. A podridão não está aqui, então isso já é um ponto positivo, e aqui eu vou fazer um corte, vou fazer outro corte que sem querer eu encostei o dedo aqui. Nunca fiz algo desse tipo, então não faço a mínima ideia se isso vai ou não dá certo, vou segurar aqui, pronto. Pronto, está feito aqui o enxerto, eu acho que a chance disso aqui dar certo é bem baixa, mas não custa nada tentar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Obrigado.